Fala pessoal, beleza? Meu nome é Samuel Valentim e vamos lá a mais uma videoaula. Vamos lá? Venham comigo então. Vocês sabem a diferença entre amarelo mosaico e vermelho mosaico? Sabe também as semelhanças? Vamos aprender um pouquinho? Vamos aprender juntos? Vamos lá. Valentim, você vai começar primeiro pelas semelhanças? Sim, vamos começar pelas semelhanças. Pessoal, vocês já viram o amarelo mosaico e o vermelho mosaico? Se não, eu vou colocar já de cara umas fotos para vocês saberem, já identificarem algumas diferenças. Vejam algumas fotos aí de machos e fêmeas. Vamos lá. Observaram aí as diferenças? Valentim, tem umas diferenças bem gritantes, mas vamos começar pelas semelhanças. Muito bem. Valentim, o amarelo mosaico e o vermelho mosaico, eles são da mesma raça? Vamos pensar, vamos raciocinar. Vocês assistiram aquela videoaula onde eu expliquei sobre a divisão das raças dos canários? Valentim, não assisti ainda não. Já não vai dar, menino? Assisam depois, divisão das raças dos canários. Vocês vão aprender que os canários do grupo de cor ou da raça cor, eles só diferenciam pela cor, mas são da mesma raça. Olha, Valentim, então se o amarelo mosaico e o vermelho mosaico são canários de cor, logo eles são da mesma raça. Então vamos escrever aqui, ó, mesma... Vamos anotando aí também, anota aí, mesma raça. Dá para uma exclamação pela mesma raça, muito bem. Então, Valentim, não quer dizer que o amarelo mosaico e o vermelho mosaico são da mesma raça, sim. A gente não diz raça, amarelo mosaico ou raça, vermelho mosaico, não. Não tem nada a ver isso, ó. É a mesma raça, mas de cores diferentes. Legal? Legal. Deixa eu olhar para você. Valentim, aprendi que são da mesma raça. Agora, o que é esse negócio de categoria? Eu também já expliquei o que é categoria. Você, por acaso, já assistiu ao vídeo Samuel Valentim, vermelho mosaico, asa colorida e asa pigmentada? Não, não assisti não. Nossa, não estava fazendo nada. Assista também ao outro vídeo. Estou fazendo um tanto de vídeo instrutivo. Não percam esses vídeos. Categoria. Quais são as categorias que nós já aprendemos? Nós sabemos que existe a categoria intenso, a categoria nevado e a categoria mosaico. Se eu estou falando de amarelo mosaico e vermelho mosaico, logo, o que eles têm de semelhança? A categoria que é mosaico, ok? Então, eles têm também essa semelhança. Categoria mosaico. São da mesma raça e são da mesma categoria. Eles são intensos? Eles são levados? Não. Se você já colocou MS, é abreviação de mosaico. Legal? Só para quem não sabe ainda, a abreviação de intenso é IN e de nevado, MB. Aprendam aí. Legal. Nova Letim, já aprendi um tanto de coisa. Já me ensinou um tanto de coisa. Vai acabar o vídeo agora? Então, jovem, vamos ver muita coisa ainda. Vejam bem. São duas cores bem criadas, amplamente criadas. Vejam que vocês têm uma tendência maior pelo vermelho mosaico, não é? Mas eu, por exemplo, quando eu comecei na Academia Cultura, eu comecei pelo vermelho mosaico, mas fiquei cinco anos só com o amarelo mosaico. Então, eu era conhecido como criador de amarelo mosaico. Nos meus vídeos, só amarelo mosaico. Meu primeiro vídeo de canalho foi mostrando um casal de amarelo mosaico em minha marca. Bacana demais. Valentim, você cria amarelo mosaico? Não. Pretende criar? Também não. Já criei bastante a cor, estou satisfeito. Agora, eu estou reticando vermelho mosaico e outras coisas. Valentim, você já me explicou as semelhanças. A mesma raça, a mesma categoria. Valentim, eles não têm a mesma semelhança de pigmentação? O pigmento? Não. Agora, nós vamos um pouco para as diferenças, ok? Vamos lá. As diferenças. Agora, Valentim, a diferença é fácil. Um é amarelo e o outro é vermelho. Muito bem. Então, a diferença já começa por aí. Amarelo mosaico, amarelo. Vermelho mosaico, vermelho. Isso aqui nós chamamos de fundo. Vou colocar fundos aqui no plural, porque são dois fundos. Valentim, dois fundos? Eu expliquei também sobre fundos nas videoaulas anteriores. Não deixem de assistir. Por isso que é importante vocês assistirem a sequência para ampliar o conhecimento. Porque quando eu falo fundo, você já lembra. Opa, fundo amarelo, fundo branco, fundo vermelho. Legal. No vermelho mosaico, qual é o fundo, a cor de fundo do vermelho mosaico? Fundo vermelho. Qual é a cor de fundo do amarelo mosaico? Fundo, amarelo. Imagine que o canário era todo amarelo, mas concentrou esse amarelo em algumas regiões. Máscara, peito, ombros e urubijo. Ou seja, ele é fundo amarelo, mas o depósito do lipocromo, onde a cor amarela se fixará, serão nesses lugares onde eu acabei de dizer. Por isso que é categoria mosaico. Valentim, então quer dizer que a categoria mosaico é aquela categoria onde o lipocromo deposita em regiões específicas. Muito bem, já tinha falado isso em vídeos anteriores. Vocês viram as fotos aí no início? Vocês viram que o vermelho mosaico tem o vermelho, o macho, né, na face, a fêmea, o risquinho, o padrão para concurso, ok? Já expliquei sobre isso. O ombro vermelho, peito vermelho e o urubijo vermelho. E o amarelo mosaico também. Vai amarelo na face, amarelo no peito, amarelo no ombro e amarelo no urubijo. E a fêmea o risquinho amarelo. No vermelho mosaico, a fêmea o risquinho vermelho. Então, uma das diferenças já é a cor de fundo. Muito bacana, Valentim. Podemos dizer que é o mesmo canário, mas de fundos diferentes? Sim. A grosso modo, amarelo mosaico e vermelho mosaico são os mesmos canários, mas de fundos diferentes. Valentim, então quer dizer que o mesmo padrão para o amarelo mosaico e vermelho mosaico se aplicam? Em tese, sim. A máscara do macho ampla, amarelo ou vermelho. O ombro bem marcado, amarelo ou vermelho. O peito, no caso do macho linha macho triangular, amarelo ou vermelho. O urupijo, marcação da região de urupijo, amarelo ou vermelho. Ombro, amarelo ou vermelho. Entenderam? Praticamente o mesmo canário, mas de fundo diferente. Muito legal, Valentim. Muito bem. Vamos lá. Vamos a uma outra diferença. Na questão do pigmento. Valentim, mas não é o mesmo pigmento, não? Não, jovem. Os pigmentos são diferentes. Vou colocar aqui. Pigmentos são diferentes. Valentim, o que é pigmento? Eu já expliquei também. Pigmento é o carotenoide ou corante, como alguns falam, não é isso? Mas não é remédio. Pelo amor de Deus. Deixa eu até colocar isso aqui. É diferente de remédio. Não tem nada a ver isso aqui. Quando a gente fala de pigmento amarelo ou vermelho, não é remédio, não. Porque as pessoas vão reproduzindo isso e vão falando naturalmente. Remédio, não. É pigmento ou carotenoide ou corante, mas de menos remédio. Remédio é para remediar. Não é isso? O verbo que deu origem à palavra remédio é da primeira conjugação verbal. Remediar. Terminado em A. Então, remediar não é pigmentar. Aqui é pigmentar. É o outro belo. Legal? Muito bem. Valentim, aqui é onde eu moro e o pessoal corre remédio. Tá, mas você vai falar também? Por que você não ensina o pessoal? Então, vamos falar certinho? Vamos lá. Ajuda o Valentim aí a ensinar o canal de cultura. Bacana? Obrigado, tá? Valeu, Jorge. Tá no meu coração? Vamos lá. Valentim, no caso do amarelo mosaico. Então, vamos lá. A-M-S. Amarelo mosaico. Qual que é o pigmento específico? O pigmento específico é a luteína. Assim, eu estava com ele aqui. Luteína. Valentim, você já mostrou luteína em alguns dos seus vídeos? Sim. Dá uma olhada no canal aí. Samuel Valentim, diferença entre canta, chantina e luteína. Eu fiz um vídeo mostrando. Pois é, Valentim, esse vídeo eu não vi. Assista lá. No caso do V-M-M-S. O que é V-M-M-S? Vermelho mosaico. É a... Muita gente embola quando vai falar isso aqui, né? C-A-N-T-A-N-T-I-N-A. Alguns falam carotil, mas eu prefiro chamar de canta chantina. Tem nomes comerciais diferentes, tem marcas diferentes, assim como tem no caso da luteína. Luteína proveniente de uma flor amarela chamada marimolde. Canta chantina de beta-carotenos. A que a gente utiliza aqui em laboratório. Não se sabe muito bem a composição. Eu, por exemplo, não sei muito bem. Por mais que esteja escrito lá, pode ser que tenham mais coisas. Mas, no caso da canta chantina, ela é um pigmento vermelho para pigmentar os canários de fundo vermelho. A luteína é um pigmento vermelho. A luteína é um pigmento amarelo para pigmentar os canários de fundo amarelo. Então, a canta chantina não é só para vermelho mosaico. Todas as cores que tiverem fundo vermelho, você utiliza a canta chantina para expressar a cor vermelha. Todo canário que tiver fundo amarelo, você utiliza a luteína para expressar melhor a cor amarela. Bonitinho, se eu não der canta chantina para vermelho mosaico, ele não fica vermelho? Obviamente que não. Todo canário de raça pura, que foi selecionado para ter fundo vermelho, só expressará com o vermelho, assim, gerir o pigmento canta chantina. Pronto. O pessoal fica assim, Ah, meu canário pode ficar vermelho sem o pigmento canta chantina? Não, a resposta não. Então, ele tem o gen para a expressão da cor vermelha, mas ele precisa de um carotenoide para que caia na corrente sanguínea, para que se deposite nas penas, para que elas fiquem vermelhas. Mas o amarelo, ele gosta de ficar amarelo sem luteína? Sim, aqui nesse caso sim. Só que ele poderá não expressar o tom máximo ou brilho máximo do amarelo que contém aquele exemplar. Como assim, Valentim? Suponhamos que vocês estão aí com amarelos mosaicos. Tiraram os filhotes e vocês não darão luteína para os filhotes amarelos mosaicos. Eles, na muda, vão expressar sim o tom amarelo, mas podendo expressá-lo, ou seja, esse tom, mais fraquinho. Pode ficar um amarelo mais desbotado, mais fraquinho. Mas você vai ver que é um amarelo. Mas não aquele amarelo puro. em sua total expressão, como a luteína tem a capacidade de fazer isso em canários de fundo amarelo. Entendeu? Muito bem. Valentim, muito bom. Gostei demais. Legal. Vamos mais algumas diferenças? Estão anotando, pessoal? Vocês começam a ter um caderno. E essas videoaulas que eu vou fazer muitas, que eu vou viver até 103 anos. Vocês podem montar um caderno aí, que vai ser muita coisa. Tá bom? Vamos lá. Valentim, tem mais diferenças? Sim, tem mais diferenças. Hoje no Brasil, pode-se competir com vermelho mosaico, asa branca. Eu fiz um vídeo sobre isso. Como se fazia um vermelho mosaico com asa branca. Dá uma olhada aí. E asa colorida. Ou colorida. Ou pigmentada. Ok? Então, no Brasil, nós temos essas duas categorias. Asa branca e asa colorida. Valentim, então, quer dizer que eu posso não pigmentar o meu vermelho mosaico ainda no ninho. Pigmentá-lo depois que ele é separado dos pais e asas, as remiges ficarem branquinhas. E se ficar tudo certinho, levá-lo para competir. Tanto linha mágica quanto linha penha. Joia. Bacana. Já aqui nos amarelos mosaicos. Essa regra não é aplicada separadamente. Não é aplicada. O que é isso? A J está velha. O que é isso? Olha, tipo, esse X aqui. Não é aplicada separadamente. Então, essa divisão, asa branca e colorida aqui, não tem, pelo menos até o presente momento, em amarelo mosaico. Ah, então, eu posso competir com o amarelo mosaico, asa colorida ou asa branca? Sim. Aí vai dar preferência do juiz que estiver julgando. Falar, olha, esse aqui está melhor de categoria por conta do contraste. Aí é questão do juiz. Não vou entrar nesse método. Mas aqui não. Aqui já não tem subjetividade. Aqui, ou o cara leva asa branca ou leva asa colorida. Lembrando que se tiver uma perninha pigmentada no asa branca, seja da cauda ou da asa, poderá ser desclassificada. Não poderá não. Acho que vai ser desclassificada com uma nova norma da OBJO. Tá bom? Já aqui não. Vocês podem pigmentar no ninho já o amarelo mosaico ou depois levar para o concurso, dentro dos critérios do manual de julgamento dos canais de cor, que não vai ter essa divisão. Não vai aparecer lá na revista campeão amarelo mosaico, asa branca, campeão amarelo mosaico, asa pigmentada, colorida. Não vai aparecer. Não sei se isso vai acontecer ainda, mas aqui vai dar subjetividade do juiz no sentido de melhor categoria. Qual categoria? Mosaico. Bacana? Então, viram aí as diferenças. Viram aí o pigmento. Viram aí a questão asa branca, asa colorida. Viram a questão da cor de fundo. Você que é iniciante, conseguiu pegar legal a diferença entre amarelo mosaico e vermelho mosaico? Bacana? Valentim, eu quero dar cantaxantina para amarelo mosaico para ele ficar vermelho mosaico. Não, não vai nenhum. Esse aqui foi selecionado para ser super vermelho, expressar a cor máscara de vermelho. Vocês vão pegar a cantaxantina do vermelho mosaico e colocar no amarelo mosaico achando que ele vai virar esse. Não, jovem. Ou que esse vai virar esse. Não, cada um no seu quadrado. Você que está começando a criar canário, já aprenda isso. Amarelo é amarelo, vermelho é vermelho e branco é branco. Eu fiz um vídeo até com uns dois anos explicando que canário amarelo, não adianta ingerir a cantaxantina que nunca vai ter aquele tom vermelho como canário vermelho. E nem tornar o vermelho amarelo. E nem branco ficar amarelo ou vermelho. Não tem isso, não. É branco, é amarelo e vermelho. Não confunde, não. Ô, meu Deus do céu. Muito bem. Aprenderam aí? Você que está começando? Deu para pegar legal? Bacana. Então, muito obrigado por você ter assistido. Logicamente, as semelhanças e diferenças não se esvaiam somente nesse vídeo. Devem ter outras, mas para quem está iniciando, penso que já deu para ampliar as ideias. Um beijo no coração. Até a próxima. Tá vai, mano!